Como é que é? Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Então, teve alguns caras, alguns amigos meus que falaram que o vídeo sobre o sucesso que eu botei em inglês, que eu pus em inglês, que eu publiquei, tipo, que eles sentiram-se interessados, mas eles não entendiam o que eu estava a falar. Portanto, eu vou falar muito rapidamente, no mesmo formato, assim, em 2, 3 minutos, 4, o que é que eu quero passar, a mensagem e o que eu tentei passar nesse vídeo. O sucesso não é chegar no topo. O sucesso é, cada dia, cumprir as suas metas e saber em que caminho é que tu te estás direcionando. Cada dia, você bota um tijolo em cima de um tijolo, não é? Para fazer uma casa, fazer uma fundação e a estrutura, não é? E o sucesso é assim mesmo, é passos pequeninos, mas todos os dias fazer um pouquinho. Você não é bem sucedido quando chega no topo da carreira e finalmente acabou. Não, isso é o destino. Isso é o ponto que nós queremos chegar, mas a cada dia da caminhada, do corre, não é? Tipo, dá para ter sucesso, não é? Dá para chegar ao fim do dia, quando nós vamos dormir, não é? E sentir-me vitorioso, não é? E essa sensação de vitória é o quê? É exatamente isso. É saber que nós estamos cumprindo com os nossos objetivos no presente, entendendo o passado e trabalhando no presente para que o nosso futuro seja mais brilhante. E esse aí, esse é que é o sucesso, não é? E outra coisa, outra parada que eu queria falar é que muita gente, e eu próprio era assim também, só tem duas formas de resolver um problema. Ou é pelo raciocínio mental, pela lógica, ou é pela intuição, não é? E há muita gente que está desconectada dessa forma de agir, dessa forma de proceder, não é? Que é através do coração, pelo que o coração diz, e não pela mente, porque às vezes a mente nos ilude e nos menta a nós próprios, não é? E é isso aí. Não achar que o sucesso nunca está perto de nós, porque está sempre. E o topo também está. Nós somos... nós estamos sempre no topo. É tudo uma questão de perspectiva, não é? Se você está trampando, se tu estás a trabalhar, pra caralho, e a meter esforço e dedicação, tu és bem-sucedido, nunca te esqueces disso. Embora, nunca te compares com os outros. Comparação é a pior coisa que existe nesse mundo. Porque tu pensa, ah, o cara tem não sei quantos seguidores, o cara tem não sei quantas visualizações, mano, o que o cara tem é o corre do cara. E o que tu tem é o teu corre. Tipo, é a tua cena, é o teu percurso. Tipo, números e estatísticas, mano, não tem nada a ver. São vidas diferentes, tipo, foca no teu. Foca no teu progresso e tu vais lá chegar. Tu já lá estás. O topo é tudo uma questão de perspectiva, não é? E o sucesso também. Estamos juntos. Portugal, Brasil, e toda a gente que fala um pouquinho de português, seja em Cabo Verde, Moçambique, Angola, foi uma boa ideia, tipo, fazer esse segundo vídeo. Assim fica claro para toda a gente, não é? E consigo tocar um pouquinho os quatro cantos do mundo, não é? Falando em vários idiomas. Agora só falta espanhol, não é? Mas eu não sou assim tão bom em espanhol. De qualquer forma, é. Estamos juntos. É nóis, já sabem. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.